O encontro foi no Amfiteatro do SESD. Lideranças de diversos setores e empresários de Pato Branco, além de representantes da ANSOP, acompanharam as exposições feitas pelo empresário Cláudio Petrikoski, líder do projeto de expansão do aeroporto Juvenal Cardoso, e pelo prefeito Augustinho Zucchi. Além de dizerem o que já foi feito pelo poder público, incluindo município, estado e união, e também pela iniciativa privada, os líderes locais explicaram como serão as próximas fases de ampliação. Eles defendem que com os investimentos feitos em Pato Branco, o aeroporto local pode atender a demanda do sudoeste do Paraná e noroeste de Santa Catarina. Vai ficar um padrão já para a mudança da nominação do nosso aeroporto, ou seja, de um aeroporto municipal, ele passará a ser um aeroporto regional. Agora, sem demérito também, na proposta que tem a ANSOP da construção do aeroporto regional. É preciso apenas dizer o seguinte, que essa proposta, ela sempre veio na vacância de nós não termos um aeroporto que suprisse as necessidades da região. Entendo a possibilidade do nosso aeroporto, gostaria que isso também fosse levado em consideração, porque todos nós sabemos que a nossa região é única, não podemos dividir a região, e a gente precisa maximizar os investimentos que são feitos na nossa região. Vê-se logo que um está aí plenamente enviado, um pouco para concluir uma segunda fase e se tornar um aeroporto regional. O outro é uma expectativa, um sonho, né? Bastante distante. Zuc explicou que decidiu investir no aeroporto por uma necessidade imediata de atrair investimentos para o município e região, e para isso, cercou-se de dados técnicos. Seria irresponsável a gente investir dinheiro público, de empresários que nos ajudaram também, dinheiro da iniciativa privada, em um projeto que não tivesse uma consistência técnica. Então foi feita a primeira fase e ela foi tão vitoriosa que nós tivemos aí essa concretização desta linha que está voando diariamente, e que mesmo meio ano tendo voado com uma vez por semana, atingiu o número de 18 mil passageiros, o que é uma expressão enorme segundo a própria empresa. Quem viaja, né? Tem muita gente de fora, gente daqui, e também gente até de Beltrão, aqui da região, já encontrei muitos, né? E até amigos, né? Ah, se maravilham com isso, sabe? Por quê? Porque facilita muito a vida das pessoas, não é? Então, e agora se a gente puder ampliar mais e ter outras linhas, né? Para outras áreas e com aviões maiores, mais potentes, que levam muito mais passageiros, é ótimo, né? Então temos que lutar todos juntos para expressar essa causa, né? Esse objetivo. Na segunda etapa de ampliação, vão ser investidos cerca de 50 milhões de reais. As obras de ampliação do aterramento nas cabeceiras, 150 metros para cada lado, já começaram. Serão feitos ainda a nova cerca ao redor da área, a adequação das ruas na lateral do aeroporto e a construção do novo terminal de passageiros neste local, no final da pista do lado esquerdo. O novo espaço vai ter 5.400 metros quadrados de área construída, com lugares para quatro companhias aéreas e pátio para quatro aeronaves.